Adeus moraria, adeus tradição, já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho, dizendo baixinho, adeus moraria, adeus. Trapeira modesta, das sardinhas à inverno e dos beijos ao voar. Adeus, da terra bizarra, onde nas noites de farra, de guitarra iam chorar. Adeus moraria, adeus tradição, já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho, dizendo baixinho, adeus moraria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL